Muito bom dia, fazenda Blackstone, mano. Seguinte, hoje eu quero, mano, apresentar pra vocês o início da grande obra que eu tô fazendo aqui na fazenda, mano. De ontem pra hoje eu dormi aqui, sozinho, não tem ninguém nessa fazenda, porque, pra quem não sabe, eu tô pagando uma punição que a Dani me deu, tá ligado? Não chega perto de mim. Vamos lá, tá vendo esse gramado aqui até lá em cima? Até lá em cima, o hélio, claro. Meu cavalo ali. Isso, lá em cima, então. Olha o jator. Isso, a gente tá decidindo se você quiser colocar pedra ou grama, você vai fazer isso e vai pagar do seu bolso. Aê! Gostei, gostei. E o último, a cerca que tá construída, eu quero pintada toda de preto, tá lá em cima, com a pontinha branca. Vendo isso aqui? Você? Não. Não, não, isso tá caro. Você reclamar, a cerca ela vai vindo aqui até ali, eu te pôr pra arrumar essa aqui também. Vamos. Essa aqui vai sair, vai ter uma nova, então se eu fosse você ficava bem quietinha, né? Ih, Léo, vou te dar mais uma, pra você cuidar. Quando eu chegar, eu quero as porteiras instaladas. Diz que eu tinha passado aqui, mas como você tá merecendo, são três porteiras que você tem que instalar. Ó, os caras não mexeram com você não, não tem alguma coisa pra eles fazerem, eu vou fazer tudo. Aham. Ah não, Dani, daí eu não vou pintar. É, essa é a outra que eu quero. Bom, vocês viram aí, eu vou ter que fazer tudo isso que a Dani me pediu, mano. Eu vou ter que fazer a reforma dessa rua inteira, até lá em cima, onde que tá a pista de cavalo. Já comprei 40 toneladas de pedra, mano, daquele paver ali, ó. Tão vendo aquelas pedras no chão? A gente fez o descarregamento dessas pedras e agora, mano, chegou a hora de instalar elas no chão. Rapaziada, não é nada simples do jeito que você tá pensando, que é só colocar no chão e tá pronto, mano. É muito trabalhoso, muito caro e leva muitos dias. Vou explicar melhor pra vocês, bora ali, mano. Porque a equipe já chegou e o bagulho vai começar. Ô, tchê-tchê-tchê, meu amigo, minha amiga. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que joga aqui no site da Blaze, mano. Lembrando a vocês que o site da Blaze é só pra maiores 18 anos e jogue com responsabilidade, meu parceiro. Vem comigo que eu te explico no caminho. Eu já quero avisar todos vocês aqui que se você usar o meu código de boas-vindas, que é esse aqui, ó. Léo 2022, você vai ganhar um bônus de até mil reais e também 40 rodadas aqui na Blaze. Então faça o seu cadastro usando o meu bônus pra você ganhar vários benefícios aqui dentro da Blaze. Mano, usa e abusa do meu código. Então bora lá, rapaziada. Já clica no primeiro link na descrição do vídeo. Entra no site da Blaze. Mano, já tô aqui no site da Blaze e, mano, esse site é sensacional. Ele é legalizado aqui no Brasil. E pra você sacar o seu dinheiro, é só você colocar o mesmo pix que você usou pra fazer o depósito. Beleza, rapaziada? Vai cair na sua conta sem problema nenhum. Então, mano, a Blaze é a mais confiável que tem, meu parceiro. Vem pra Blaze que o nosso time tá forte. Tá eu, Neymar Júnior, Virgínia Voseca e você. Vem com a gente, papai. Vem jogar. Mano, seguinte, pra você manter o seu dinheiro na sua banca, é só você clicar aqui em Depostar. O depósito é feito pelo pix e já cai direto aqui na sua banca pra você começar a jogar. Depósito mínimo de vintão. Então, rapaziada, partiu jogar. Hoje eu vou jogar o Crash 1 com vocês, que é um dos meus jogos favoritos aqui na Blaze. E, mano, partiu. Mano, eu comecei aqui o jogo. Ah, Léo, eu nunca joguei como que joga. Tá vendo esse gráfico subindo? Mano, quanto mais esse gráfico sobe, mais multiplica a minha grana, tá ligado? Então, mano, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quanto mais sobe, mais eu ganho dinheiro. E, meu parceiro, eu posso parar na hora que eu quiser. Tá vendo esse botão de retirada? Eu posso retirar na hora que eu quiser. Mas eu quero um pouquinho mais. Mano, retirei agora. Mano, eu ganhei agora. E logo em seguida, já crashou o jogo, meu parceiro. Bora pra mais um minho agora, meu parceiro. Vocês viram como que funciona o jogo, né? Quanto mais sobe esse gráfico aqui, mais multiplica a minha grana. Então, bora, meu parceiro. Vai subindo. Mano, eu posso retirar quando eu quiser. Mas, quanto mais sobe, mais eu ganho. Então, vou deixar um pouquinho. Bora, 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 vai subindo, vai subindo, vai subindo. Boa, 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 boa. Mano, retirei, retirei. Mano, ganhei. Meu parceiro, foi muito top. Muito, 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 muito top. Eu poderia ter deixado um pouquinho mais, mas eu preferi ser precavido. E o mais legal da Blaze, rapaziada, que é totalmente online. Todos os jogadores que estão jogando agora, ó. Acabaram de ganhar também. Tá tudo win, tá tudo verdinho. Bora pra mais uma, meus amigos. Mano, deixa eu tomar uma aguinha que eu tô meio rouco. Perdi. Cacete, perdi uma vez. Agora eu vou ganhar? Mas não tem problema perder uma, tá ligado? Eu já ganhei duas e perder uma vez só. Acontece, mano. O jogo não é só ganhar. Você tem que saber disso. Aqui você pode ganhar ou perder também. E agora, meu parceiro, a gente já vai pegar a nossa grana de volta. Bora, vai subindo. Vai subindo, meu parceiro. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mano, quanto mais sobe, mais multiplica. Mano, tá top, meu parceiro. Ui, é. Retirei na hora que ia crachar, mano. Tô feliz da vida. Meu parceiro, esse jogo aqui é deles. Ganhei três vezes, perdi uma. Agora eu vou jogar o meu jogo favorito, que é o Minus, tá ligado? Eu gosto de jogar dois jogos. O Crash, que é esse aqui que sobe. E o Minus, mano. O Minus, ele é muito zica. Porque atrás desse quadradinho tem um monte, um monte de diamante. Então, mano. Eu vou clicando aqui, clicando aqui, clicando aqui, clicando aqui, clicando aqui. E eu vou achando diamante. Só que se por acaso eu pegar uma bomba, eu perco tudo, tá ligado? Eu perco o dinheiro que eu coloquei na quantia. Então, eu tenho que pegar o diamantezinho e retirar meu dinheiro antes de eu achar a bomba. Vocês entenderam? Senão eu perco. Mano, eu vou explicar na prática como funciona. Coloquei meu valor aqui em cima já. Vamos começar aqui o jogo. Mano, começou o jogo. E eu achei, ó, um diamantezinho, dois diamantezinho, três diamantezinho, quatro diamantezinho, cinco diamantezinho, seis diamantezinho. Mano, seis diamantezinho já tá top. Eu já vou, mano, retirar. E olha isso aqui, meu parceiro. A gente consegue ver aonde estavam os diamantes. Vocês estão vendo que tem bastante diamante pra catar. E, meu parceiro, olha só onde estavam escondidas as bombas. Você consegue ver também. Então, mano, esse jogo aqui é sensacional. Pegou o diamante, tá ganhando. Pegou a bomba, perdeu. É isso, mano. Esse jogo é incrível. E aqui, ó, você consegue mudar a quantidade de bomba, a quantidade de mina. Então, aqui, ó, tá quatro. Beleza? Então, tinha quatro bombas. Conforme você vai aumentando, vai aumentando a dificuldade. Mas também vai aumentando o multiplicador de cada diamante. Vai multiplicando mais rápido. Por exemplo, coloquei aqui, ó, doze. Vamos ver se o pai é brabo. Opa! Já achei um diamante. Então, um diamante tá deve, tá ligado? Vamos ver dois. Dois diamantes. Meu parceiro, retirei aqui, ó. Tá top. Rapaziada, olha o tanto de diamante que tinha aqui. E olha o tanto também de bomba que tinha aqui. Se eu tivesse apertado qualquer uma dessas bombas, eu teria perdido. Mas não. Eu peguei os dois diamantes e já cliquei pra retirar. Então, mano, aqui você controla quantas bombas você vai querer, entendeu? Você tá doido, pai? Esse jogo aqui é sensativo. Mentira. Mentira que eu peguei logo na bomba. Mano, eu escolhi doze bombas e não encontrei. Agora eu coloquei duas e encontrei a bomba. Mas não tem problema, porque, velho, eu ganhei já bastante e perder uma vez faz parte também. Então, bora lá, mano. Peguei um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quatro diamantes. Cinco diamantes. Seis diamantes. Mano, seis diamantes. Já tá top. Vamos ver, mano. Só tem duas bombas. Onde que essas duas bombas tá? Que eu não quero pegar, não. Opa. 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 Tá deles, tá deles, tá deles. Tô pegando bastante diamante. Opa. Opa. Tá deles, tá deles. Mano, olha o tanto de diamante que eu peguei. Só vou tentar pegar mais um só. Opa. Tá top demais. Olha o tanto de diamante que eu peguei, gente. Você tá doido, meu parceiro? Olha, eu poderia ter pegado tudo aqui pra cima. Só que vai saber onde que ele tá, né? Mano, esse jogo dá muita adrenalina. E é muito massa de jogar. Eu convido vocês pra vir jogar aqui na Blaze, mano. Porque é super massa. Eu gosto de jogar com a minha família. Eu gosto de jogar com meus amigos. Então, mano, tem que saber como jogar. Tem que jogar de uma maneira correta. Se eu fosse clicando aqui em vários diamantes pra ganhar muito dinheiro, talvez eu perderia. Então tem que saber a hora de parar. Então, mano, pra mim hoje já deu. Fiz uma grana legal. E eu convido vocês, mano, pra jogar e usar o meu código pra você ganhar bônus. Clica aqui. Mano, usa meu código que é Leo2022. E com isso você vai ter vários benefícios, como eu te falei. Então, mano, e esse aqui, ó, é como que você faz pra sacar. Clica no bonequinho, clica em sacar. O saque é feito pelo Pix. O mesmo Pix que você usou fazer o depósito. Você vai lá colocar o mesmo e o dinheiro já vai cair na sua conta. Igual acontece comigo e com todo mundo que joga. Sem burocracia nenhuma, meu parceiro. Ah, Leo, mas eu não entendi, mano. Uma parte você não explicou direito. Aqui, meu parceiro, tem um suporte de 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra te atender em qualquer horário, em qualquer momento, meu parceiro. Tá jogando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Tem um suporte pra te atender, caso você tenha alguma dúvida. Então, mano, vem pra Base, a melhor plataforma legalizada que tem nesse Brasil, meu parceiro. É nóis, vem com nóis, meu parceiro. E partiu pro vídeo, né, mano? Rapaziada, a fazenda inteira tá passando por uma reforma. E eles tão pintando, mano, pra essa rampa. Tão pintando ali a parte de trás da casa. Eu vou deixar uma sócia pra vocês irem do antes e depois. Mano, eu tô arrumando inteira essa fazenda pra quarta temporada, mano. Tá tudo zero, tudo novinho. Eu tô cuidando da fazenda e eu quero ser o rei do gado na quarta temporada. Obrigado, rapaziada. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês agora o que eu tô fazendo. Mano, é muito, mas muito trabalhoso mesmo. Porque eu vou ter que pintar todas essas reis e vai colocar os pavers, tá ligado? Tipo, eu sei que não é eu que vou pôr, até porque eu não sei pôr essa parada. Mas eu tenho que ficar acompanhando a obra, então, mano. Vai ser demorado, vou ter que ficar vindo tipo de longrina pra fazenda, pra ficar vendo, pra gravar pra vocês também a nossa reforma que vai fazer. Mas eu tenho certeza que no final de tudo, mano, vai ser zica, zica, zica. Vai ser tipo assim. Vai ficar foda, pô. E aí, rapaziada aí, ó. Essa é a equipe. E aí, galera, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom? Vem. E aí? Bom dia. E aí? Bom dia. Bom. Beleza, beleza? E essa parada aqui, o que é isso? É uma patinha picatória. Patinha picatória? É. E essa vai assentar o chão. Essa vai fazer a compactação do solo e depois em cima da pedra do peivo. Entendi, rapaziada. Eu já tinha falado pra vocês. Ó, rapaziada, aqui eu vou fazer como se fosse uma rua. Certo? Aqui vai ter pedra. E aqui também vai ter pedra. E dos dois lados aqui, ó, vai ter grama. Tá ligado? Então, basicamente, eu quero fazer isso. Mano, tem que colocar muita dessas pedras aqui. E também pintar a cerca. Tá ligado? Então, mano, mãos à obra. Porque, mano, só tá apenas começando. E o bagulho vai ser doido, meu parceiro. O bagulho vai ser doido. Porque, mano, vai começar exatamente agora. Irmão, isso aqui não tem dia pra acabar. Só sei que vai ficar lindo, que vai ficar perfeito. E eu quero que vocês olhem assim. Mas depois, na hora que estiver pronto, papai. Mano, vocês veem o antes e o depois, tá ligado? Então, seguinte. 3, 2, 1. Segura o mega videoclipzão que eu vou fazer do antes pra você. E o depois. Mas só quando ficar pronto, mano. Porque não vai ficar pronto hoje. Mas eu quero deixar, mano, tudo gravadinho pra vocês. Pra gente comparar no final. Tchau. 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 E esse aqui foi um mega videoclipzão pra vocês do antes, tá, rapaziada? Mano, eu não vejo a hora de ver o depois. Mano, desce a estradinha aqui, demorou? Ó, a gente vai conseguir colocar, então, todos os pavers. Né, Laine? Ó, que cachorrinho mais lindo. Ai, que cachorrinho. Né, Laininho? Rapaziada, esse aqui, ó. Cachorrinho que o Renato salvou na rua. Quem lembra desse cachorrinho? Tá aqui na fazenda com a gente. Né, Laine? E ele se chama Laine, se vocês não sabem. Porque ele já tem o Sky. Que é a Sky lá de casa. E agora é o Laine. Sky Laine. É o carro dele, né? Né, Laine? Né, Laine? Tem que dar uma vez aqui que eu te pego, que vocês dormem lá no sofá. Aí, voltando ao assunto, a gente tem que colocar todas essas porteiras também. Vai colocar uma aqui e uma ali. E uma ali, no meio. Né, Deca? Né, Deca? Vocês vão ficar cuidando da obra aí pra nós? Hã? Você vai ficar ou não vai? Vocês dois? Mano, esses dois é dois e a latinha mais forgado do mundo. Quem é a minha vela latinha mais forgado? Vem cá, vem. Vem cá, Laine. Vem cá, Laine. Veja uma cachorra que tem medo, rapaziada. Sofreu muito na vida, né? Sofreu muito na vida, né? Cachorrinho. Mas é isso, rapaziada. Primeiro passo, então, é a gente fazer essa estradinha. Segundo passo, é pintar secas. Terceiro passo, é colocar todas as porteiras, beleza? Mano, depois que tudo isso aqui estiver pronto, só no final de tudo isso, a gente vai colocar grama ou capim. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, se a gente vai colocar grama bonitinha ou capim pros cavalos comerem. Mano, vê se eu aguento. Aí fica bom pra obra, viu? É desse jeito que a obra vai funcionar. É nesse jeito, ó. Vê se eu aguento com isso, rapaziada. Vê se eu aguento. Olha a cara disso. Olha. Hã? Dá pra aguentar um bicho desse? Vamos parar, vocês dois? Vamos liberar a galera pra fazer a obra? Vocês viram que a obra tá bem adiantada, né? Cachorro, tá até brincando. Então, ó. Vai uma porteira bem aqui. Uma lá em cima e outra lá. Beleza? Agora vamos conversar com o chefe da obra. Como que vai ser feito. Vai tirar as dúvidas. Eu sei que tem que compactar tudo essa parada aqui, ó. E, mano, a terra fica bem assentada. Na hora que chover, não sai desmanchando todas as pedras. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E depois você entra com ela de novo Por cima dessa pedra Meu amigo do céu Entendi Agora que eu estou entendendo Conforme for acontecendo Vocês estão entendendo também? Porque o bagulho do meu parceiro Vai ser demorado Mas vai ficar um serviço de excelência E aqui é o topo. Música Eu acho que eu aprendi, viu? Deixa eu colocar uma vez aí. Deixa eu ver isso comigo. Segura aqui. Ó, acho que eu aprendi, hein? Papi, qual que eu quero? Manda a pedra aqui. Mas eu posso trabalhar com você já, meu filho. Aqui. Isso. Você é um cara que você mostrou duas vezes como é que faz, já peguei. Nossa, você vai ficar só olhando pra trabalhar? Olha quanta gente parada aqui, ó. Até eu que eu parado. Você tá trabalhando, galera? Fica só o tronco, parece que é todo mundo olhando. Fica puxadinho assim? Viu? Viu? Ele só manda, né? 10 pra cavalar. Não é mais que eu acho, Jorge. Aqui tem que ter 10 centímetros. 10 centímetros, velho. Eu criei, filho meu, pra ser trabalhador. Vamos ver. Só alegria. Ó a pedrinha aqui, viu? É, pai, é bonito. Tá vendo? Esses trampos é bom porque tem Coca-Cola, né, filhinho? É, vamos tratar com a Coca-Cola aqui, viu, pra nós. Filiado, isso aqui vai demorar, hein? Isso aqui que você ainda vai fazer tudo isso aqui hoje? É, hoje. Vai acabar tudo hoje? A gente sempre domina mesmo, viu? Olha, ele decidiu trabalhar. É, é. É um agudinho, né? Aqui, ó. Já pegou três. Vai ficar mais ou menos assim, né? Isso aí, ó. Olha, rapaziada, como vai ficar depois de tudo pronto. Imagina isso aqui até lá em cima. Fica bom, hein? Aí essas partes que estão faltando aqui, ó, vai ser metade de uma pedra. Vai ser metade disso e metade aqui. Do lado você vai sementar? Isso, do lado é uma viguinha. Ah, entendi. Vinha de concreto aí com dois carrinhos dentro. Vai, rapaziada, vai ficar massa, hein? Vai ficar uma maçã. Você tem que imaginar isso aqui depois de pronto. Tipo, ó, imagina tudo isso aqui até lá em cima e desse lado aqui também. Vai ficar bom, hein? Cansado, parece? Acabou de começar? Moço do céu. Bora, bora que o bagulho vai ter trampo hoje. Vamos colocar tudo aqui bonitinho. Depois que finalizar vai ficar show de bola. Show de boliche. E aí Se inscreva no canal Bom rapaziada, se passaram 7 dias de obra aqui na fazenda Blackstone E mano, vamos ver se essa obra está embargada ou se ela está dando andamento Vem comigo meu parceiro Mano, aqui a gente já consegue ver que chegou várias pedras Isso aqui é pó de pedra rapaziada Essa pó de pedra que vocês estão vendo aí É nada mais nada menos para a gente colocar debaixo dessas pedras aqui A gente coloca por baixo, pó de pedra, coloca a pedra em cima E mano, a pedra não escorrega depois, beleza? Então mano, compramos por que pó de pedra Temos também mano, um trabalho excelente aqui ó De finalização com massa Olha isso aqui mano, como ficou bonitinho Olha isso, ficou chique o bagulho viu E está até lá em cima a rapaziada Ou seja, a gente vai fazer com pedras Até me em cima Tudo acimentadinho, tudo bonitinho Para não ter o risco de quando chover a água levar tudo embora, tá ligado? E mano, a gente perdeu uma grana Isso aqui meu parceiro Eu estou gastando a grana nessa fazenda Que se eu não for o rei do gado na próxima temporada Eu não me chamo Léo da Jorge do Zezal da Silva Tá bom meu parceiro? É, mano, de verdade Está ficando mais vontade em mim Ah, o louco Quando a rapaziada ver se aqui não vai dar uma tacara Vai Pô, na hora que colocar a grama aqui vai ficar mais chave ainda Mano, na hora de terminar isso aqui É porque é em obra rapaziada É um pouco triste Mas mano, eu já consigo ver isso aqui pronto Pedrinha está lá em cima Graminha dos ladinhos Vem comigo meu parceiro Vem esses dois lados aqui, em pedra Aqui eles nem chegou a tirar o toquinho Eu acho que está até molhado ainda É, já secou Mas mano, tem madeira dos dois lados até ali em cima E olha só como que é feito Isso aqui é aquela máquina lá que a gente usou no começo do vídeo Vai colocando a pedra em cima do pó de pedra E aí vai montando, montando, montando E nesse lado aqui a gente vê que coloca o cimento Está vendo? Aqui está sem cimento Coloca até esses bagulho de ferro Para não quebrar, né? Não trincar Para não soltar mesmo Para ficar trincando Mano, o serviço está sendo bem feito Espero que vocês estejam gostando Porque isso aqui é uma melhoria para a fazenda, mano Está saindo do meu bolso Do meu dinheiro suado E da nossa patrocinadora da Blaise, mano Muito obrigado, Blaise Você é zica Então é isso, rapaziada Está ficando muito bonito Está ficando muito massa Estou gostando bastante E a nossa obra está assim Foi mais ou menos metade Vem você, mano? Olha, está metadinha, né? E choveu para caramba Eu acho que aqui mais ou menos já é metade Aqui é metade Aqui é metade, mano Para chegar na metade Mas foi o que eu falei, mano Estava chovendo muito no final de semana E os caras meio que não veem, tá ligado? Porque não dá para fazer nada na chuva Tempestade, vai fazer o quê? Olha o clima, como é que está? Só nuvem Uma hora chove, outra hora sol Só consegui vir hoje, rapaziada Porque parou de chover, vocês acreditam? Mas, mano, é isso A obra está sendo feita Antes era assim Do jeito que vocês estão vendo aqui Pura terra Só terra E depois, mano Vai ter essas pedrinhas E graminha Vai ficar bonito, mano Vai ficar bonito Vote aí, rapaziada Léo da Hort 2424 Para o bem da fazenda Blackstone 2424 Não se esqueça, viu? É isso, mano Eu quero agradecer muito a vocês Comenta aqui embaixo Quando que vocês querem A quarta temporada, mano Aqui na fazenda Blackstone Pode ver, mano Que não tem ninguém aqui, ó Os moleque não estão aqui Ninguém estão aqui Eu estou vindo aqui, mano Resolver a obra Tá ligado? Comenta aí A gente só vai fazer a próxima temporada Quando vocês estiverem com saudade do bagulho Quando vocês estiverem querendo Então comenta com força, amor E, mano, eu quero agradecer demais a Blaze A Blaze é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal E se não fosse ela, mano Não daria para fazer vídeo que envolve muito custo, tá ligado? Eles é a patrocinadora Esse dinheiro sai de mim Do meu patrocínio que eu tenho da Blaze Para poder fazer essa melhoria aqui na fazenda Então, mano Para vocês verem o tanto que é importante desse patrocínio Então, mano, às vezes a pessoa vê Ah, Blaze de novo no canal Ah, Blaze no canal do Renato Ah, Blaze no canal do... Mano, é a patrocinadora oficial do canal E, mano, joga só quem é maior de 18 anos E gosta de jogar Mano, eu gosto Eu gosto muito, tá ligado? Eu, mano, passo a noite jogando com os moleques Agora, mano, quem não joga Você só entende Você só entende porque, mano Esse aqui, ó Olha lá, falou na Blaze, ó Tá querendo, né? Eita Opa É aqui, ó Ó, tá Xeca, xeca Tá querendo ou não vou tomar uma chivata? É, meu parceiro O bicho tá querendo, ó Mas é isso, rapaziada Espero que vocês entendam Esse aqui tá sendo uma grana do caramba Que eu tô gastando E a melhoria pra fazenda E eu quero, mano A fazenda cada vez mais bonita Pra gente poder gravar, mano Chamar uns convidados A gente tá no meio da obra agora Mas eu tenho certeza Que quando isso aqui ficar bonito Todo mundo vai querer ver Tira foto Vai ficar da hora Colocar uns carrão aqui, tá ligado? Acho que vai ficar uma coisa bem, bem bacana Bem bonita E é isso Muito obrigado, galera Que todo mundo E obrigado, Blaze E já, já A gente volta Com essa obra Porque ela não parou E eu vou gravar ela Até o final pra vocês Tem que pintar cerca Tem que comprar grama Tem que subir esse negócio Tem coisa demais pra fazer E eu tô ferrado Um beijo do Léo da Horne E vote em mim 24, 24 Parou, né? E aí, do gato Valeu, galera Bora Tchau Tchau Tchau